O incêndio destruiu uma casa e quase provocou uma tragédia muito maior no bairro Parolim, aqui em Curitiba. Gente, é o segundo incêndio grave que nós temos em dois dias aqui na capital, hein? Meu Deus, esse do Parolim aconteceu dessa forma que você vê a partir de agora, põe no ar. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas por moradores do bairro Parolim, em Curitiba, durante a madrugada. Uma casa de madeira era atingida pelo fogo. Não faz muito tempo que um incêndio de grandes proporções destruiu mais de 30 casas. No bairro Parolim, na capital, as residências ficavam ao fundo. E o receio, desta vez, era que o fogo passasse para outros imóveis. Mas, desta vez, até mesmo antes da chegada do Corpo de Bombeiros, os moradores se uniram e conseguiram evitar que o fogo se alastrasse. O incêndio não chegou a passar para outras residências aqui no local. Tem várias casas próximas também, uma das outras, né? Todas de madeira. Então, foi contido somente em uma delas, mas não teve como fazer, salvar, né? A casa foi totalmente atingida. O incêndio, que destruiu várias residências na área de invasão, aconteceu em fevereiro deste ano. O mesmo local que teve um incêndio grande, faz pouco tempo, então, bastante populares aqui vieram até ajudar na situação. Moradores disseram que a casa destruída nesta madrugada era usada por viciados em drogas. Eles acreditam que o fogo começou em uma cama depois de uma vela cair. Outros falavam em um incêndio criminoso. Isto só será esclarecido através de inquérito policial. A gente precisa desse esclarecimento. Por que a dúvida no bairro Parolim? Porque, às vezes, os bandidos que estão por ali tentando dominar a região, principalmente com tráfico de drogas, eles vão para cima da residência, destrói tudo. Destroiem tudo, querem dar algum recado. Quando fazem esse tipo de ação e se, de fato, nós estamos falando de um incêndio criminoso, isso é para dar recado. Ó, mexeu com a gente, tudo termina, a casa cai de verdade. Eles fazem isso. Agora, se foi também por uma questão de vela, aí pode ser um incidente dentro da casa. Mas a possibilidade de um incêndio criminoso não está descartada. Então, vamos lá.